Ok, vamos lá, enfrentar o Pajo aqui, ele tá com um time que tá interessante até eu enfrentar com essas reflexões, embora o dano dele, quanto mais dano melhor pra gente né, deixa eu tentar aqui já provocar o Money Gold dele, não funcionou, então a gente vai dar o Ressurreição, e ao contrário da luta anterior né, que eu precisava da cura já na roda da 1, agora já tem um privilégio, de utilizar o ricochete também. Beleza, já gerei aqui o ricochete. Aqui o duplo turno, eu vou passar pra Serafina, pra ela aumentar a reflexão da equipe, tá? Eu vou usar um ataque básico, e depois eu vou usar a corrente, em alguém aí que eu queira usar, por exemplo, a Serafina do inimigo, ou no Shunem, ou até mesmo no Sagsapuri, que é o que eu tô pensando em fazer. Ok, pelo menos não congelou. Então vamos usar aqui o ataque básico, vamos ver se a gente consegue congelá-lo. Não conseguimos. Então a gente vai usar a corrente, né, que temos as energias do Doka aí, e vamos neutralizá-lo. Ó, ganhamos mais uma ação ainda, né, que delícia. Aí a gente vai tentar neutralizar aqui então, o... a Serafina. Serviu pra nada, né? Aqui eu vou dar o bônus pro Money Gold. Veja bastante dano aí, já gerou bastante esferas também. Ele também tá com o Money Gold. Nossa, aí eu dei mole, né, era pra ter usado a corrente no Money Gold, mas ele não deixou a energia, então ele deu mais mole do que eu ainda, né. Não ter deixado as energias pro Money Gold dele, e aí ele... Ai, que luta difícil, cara, que luta difícil. Eu perdi? Como assim? Tava tudo sob controle? Nunca vi isso acontecendo. Ai, vamos mais uma contra o Henrique sem H aqui, né? Que que isso, cara? Que que isso, cara? Mas tá muito difícil gravar vídeo. Tá muito difícil gravar vídeo. Desse jeito, não tá dando. E eu vou ficar caindo só de rank, assim? Não, que zica, cara. Indignado. Mais uma derrota. A Lone também é legal, né? Banir personagens de álbum único é interessante também. Vamos ver se agora eu consigo jogar. Que tá difícil. Jogar com o Lord Ares. Parou. Parou de funcionar essa bossa. Ah, que inferno, cara. Só me dando luz aí nesse jogo. Ai, também é bug no arena de envenenamento. Ai, tá difícil, cara. Tá difícil, amor. Hoje não estão querendo deixar eu jogar o Sangue Selaque. Não é possível. Não é possível. Será que é o bug do Camus de novo? Então, como vocês puderam ver. Tá azicado aí os duelos galácticos e tal. Arena de treinamento. Né? Eu não sei se isso aconteceu com vocês. Mas eu fui ver lá a live do Google de Vibe Games. Também que tá fazendo live à tarde. E ele tá conseguindo jogar normal, né? O Max tava lá online. E, assim. Vamos tentar agora a parte do restart. Re-iniciar o jogo e ver se vai funcionar. Então, vamos lá. Mais uma tentativa. E ver se vai dar certo. Ó, agora deu certo, né? Depois que eu reiniciei aí, deu certo. Azicaé. Poxa, eu perdi aí algumas vitórias, né, galera? Quer dizer, ganhei umas derrotas. Então, vou ter que jogar mais ainda. Então, vamos voltar, né? Pros duelos galácticos e ver se isso foi resolvido também. Beleza. Reiniciei aqui, né? Que é uma das soluções para resolver os bugs. Mas o problema é. Deu bug. A gente perde aí aquelas vitórias, né? Isso aí que irrita. Vamos ter que batalhar novamente para conseguir as vitórias. O inferno, né? O inferno, né? O inferno, né? É isso. O lance dos bugs aí. Tive quatro derrotas, mas reiniciei o computador. Não, reiniciei o emulador, melhor dizendo. Estou usando o emulador da GT. Resolveu. E fica só a frustração de ter que pegar, né? Batalhar mais para mais quatro vitórias. Então, caso isso aconteça com vocês, em algum momento você vê que está com excesso de bugs aí no game. Cara, reiniciei o jogo. Porque talvez possa ser um problema pontual somente no seu emulador ou no seu Android e tal. Deve ter algum bugzinho lá. Bem pontual somente no seu game, tá? Só que aí você reiniciando, aí acaba que pode consertar esse erro que estava lá na sua play, beleza? Porque eu verifiquei aqui com outros jogadores. Outros jogadores falam que está tudo normal. E quando é um bug geral, aí não tem o que fazer. É esperar a manutenção mesmo para corrigir. Mas quando é um bug, assim, bem pontual, onde só está acontecendo com você, o lance é reiniciar o jogo. Se continuar, dá aquele Repair Cliente, né? Que você tem que ter sua conta salva porque apaga os dados do jogo. E aí você baixa o jogo novamente. E aí, se tiver algum bug pontual somente na sua play, né? Somente no seu arquivo, né? Que seria arquivos corrompidos. Talvez pode ter sido aí algum arquivo corrompido do seu game. E aí, com o Repair Cliente, vai baixar tudo de novo. E tu possa solucionar, né? Então já fica aí uma informação para vocês que, né? Pode ter acontecido isso. Ah, o bug só acontece comigo. Isso é uma das possíveis soluções. Então é isso. Então esse vídeo meio frustrante, né? De ter minhas derrotinhas aqui. E ficar perdendo meu tempo. Porque para reiniciar o jogo da Repair Cliente demora pra cacete nesse jogo, né? Não se esqueça de deixar que ela bora com o seu like. A sua inscrição. E a gente se vê no próximo vídeo. O de atualização da semana. Valeu e fui.